Eu não concordo que você seja um pastor, a não ser que seja um pastor de bode. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Constante Revolução. Para quem não me conhece, eu me chamo Wendel Augusto, o gay que só quer ir para o céu. É, já ouviu falar disso? Isso. Independente da sua sexualidade, o nosso canal vem mostrando todos os dias o que nós temos que fazer para alcançar esse céu. Então, aproveite, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Nós temos vídeos aqui todos os dias. E não passo por esse vídeo sem deixar o seu like, não. Então, o seu like é muito importante para a gente comentar também e compartilhar, porque a bênção precisa ser compartilhada. E você que sentiu no seu coração de ajudar o nosso canal? Ah, Wendel, mas eu não consigo, eu não tenho. Um real já é de grande ajuda. O nosso Pix está fixado nos nossos comentários, que é o meu e-mail. E para você que puder adquirir as nossas camisetas e ir embora para o céu e ajudar o nosso ministério, o link também das camisetas está fixado nos nossos comentários e na descrição dos vídeos. Não deixe de abençoar o nosso canal, tá bom? Eu fico indignado com o mundo de hoje, de verdade. Tem coisas que eu vejo que eu não consigo ficar calado, eu não consigo me calar. Porque só eu, como eu sempre falo, sei o que eu fiz, o que eu tenho feito para chegar até aqui. E as lutas que eu passei lá atrás e que eu venho passando todos os dias para vir aqui publicamente conversar com vocês. E de repente a gente se depara com várias pessoas ao contrário de tudo aquilo que nós falamos e de que nós pensamos também. E o mais engraçado é que a gente só fala tudo aquilo que é baseado na Palavra de Deus e que é baseado na Bíblia Sagrada, nas coisas do céu. Engraçado que hoje em dia o que mais se tem são pastores sendo levantados, eu não sei de onde nem quem tem levantado esses pastores. Pastores que vêm totalmente cheios de si, cheios de suas convicções e fora da Palavra de Deus pregar um Evangelho totalmente distorcido. E o mais interessante é que várias e várias pessoas estão caindo. Não é só um, não é só dois, são milhares de pessoas. Inclusive aqui no nosso canal tem várias pessoas que tudo o que eu falo debate. Que eu estou isso, que eu sou iludido, que eu sou fanático, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E o mais interessante, a gente vai ver a vida desses pastores são pastores do amor. Com uma fala super mansa, lindo e maravilhoso, que abraça a todos e todes e todas as religiões, que é o mais interessante também. Mais interessante. O que nós vamos mostrar para você hoje, tem muitas pessoas que ainda não viram e que vão se assustar. Mas não se assuste porque é preciso que aconteça. Estamos no final dos tempos. Não tem como nós fugirmos do que está por vir e do que está acontecendo nos dias atuais. Jesus nos alertou do que iria acontecer nos próximos dias. Eu quero mostrar para vocês aí um vídeo de um pastor que me incomodou, me incomodou, mas não me incomodou pouco não. Me incomodou e muito, e muito, de verdade. Assista aí, tira suas conclusões e depois nós vamos aqui fazer um debatezinho. LGBT quem é mais venceram! Viva o Carnaval Carioca! Viva a ocupação pública e festiva das ruas! Sou pastor, crente em Jesus, gosto muito de Carnaval e pulei Carnaval mais uma vez este ano. Meu coração está em paz, minha consciência muito tranquila. A comunidade de fé e a tradição teológica da qual eu faço parte não vê problema no Carnaval. Na verdade é uma festa popular. Eu gosto muito de ver as ruas tomadas por brincadeira, dança, samba, fantasias. Eu sinceramente me divirto muito. Como tudo na vida exige sabedoria e exige discernimento. Como tudo na vida, a base para quem segue Jesus é a ética do amor. É super possível brincar, pular, festejar com consciência, cuidado consigo, respeito e amor ao próximo. Como dizia Dom Helder Câmara, bispo católico, Carnaval é uma festa popular. Uma das raras alegrias da nossa gente querida, do nosso povo sofrido. Eu quero convidar você a refletir, por trás dessa repulsa ao Carnaval, o quanto há de hipocrisia, de farisaísmo, se julgar melhor que os outros porque não se pula a Carnaval. O quanto há de intolerância e até mesmo de racismo, racismo religioso. Uma vez que o Carnaval tem muito a ver com a cultura negra, tem muito a ver com a espiritualidade africana. Então muitas vezes tem ressentimento, tem aversão à alegria do outro. E tem preconceito, intolerância e até mesmo racismo. Você pode não gostar do Carnaval, você pode não pular Carnaval. Você pode até criticar, mas toma cuidado, porque a sua crítica pode estar marcada por ressentimento e mágoa. A sua crítica pode estar marcada por preconceito, intolerância e racismo. Isso já não é saudável, isso já não é legítimo. É super possível ocupar a rua com brincadeira e fantasia, alegria e poesia. Se tem excessos, tem excessos. Mas eu fico me perguntando, essa crítica ao chamado excesso pode esconder muita violência, muita hipocrisia, muito ressentimento e uma religiosidade fria e mórbida, sem simpatia, sem alegria, sem compaixão. Sou pastor, crente em Jesus, pulei o Carnaval com alegria e domingo de manhã estarei na nossa comunidade de fé, celebrando o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus. Está tudo bem, seguimos em frente. Eu amo o Carnaval, né? Eu amo, né, Henrique Vieira? Eu pensei que você, como um pastor, tinha que amar as coisas de Deus, amar o que Jesus ama, não é o que você ama que está em jogo. Pensei diferente, talvez, né? Estou equivocado, né? É, será que sou eu que estou equivocado? Ou é você que está equivocado? Engraçado, né? Falam de um Deus de amor que está escrito na Bíblia, realmente está escrito. Mas tem mais coisas escritas na Bíblia, viu? Eu acho que estão esquecendo de ler a Bíblia por completo. Eu vejo comentários aqui no canal também. Ah, mas você acha que isso, você acha que aquilo? Gente, lê a Bíblia. É só ler a Bíblia. Não é ler o que convém na Bíblia, não. A Bíblia é um livro grande. Começa a ler ele que você vai começar a entender e peça discernimento a Deus, tá? Mas não estude igual esse pastor aí, não. Porque ele estuda para o eu. Para o eu. Satisfazer o seu ego. Suas vontades. Sempre justificando o eu, né? Ah, eu amo. Ah, eu, 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 eu. Que eu. O eu tem que morrer. Quem tem que viver é Jesus na sua vida. Segunda coisa, ele atira para todos os lados. Todos os lados. Ele senta mesmo na mesa dos escarnecedores e não tá nem aí, mas é em prol do amor. E no amor tudo é válido. Ele quebra barreiras, ele quebra paradigmas, ele quebra inclusive e passa por cima da palavra de Deus. Eu fico me perguntando assim, quando eu vi os vídeos dele lá, quando eu vi as pregações desse pastor, que eu não vou falar nem pastor, tá? Ah, para mim é Henrique. Seu nome é Henrique. Eu não vou jamais. Para mim, desculpa mesmo, me perdoe, mas eu não concordo que você seja um pastor. A não ser que seja um pastor de bode, né? Porque de ovelhas está longe. Eu queria saber e queria entender o seguinte. Eu nunca vi nenhum vídeo em que você fala do pecado. Onde está o pecado? Para que abrir essa igreja se a sua igreja é a favor de todas as religiões? É, gente. Ele inclusive usa até palavras de Matiz. Matiz que fala? Matriz, sei lá. Africana. Ele usa as mesmas palavras. E ele traduz as palavras para as pessoas para acabar com o preconceito. Sempre assim. E o que mais tem de seguidores lá são pessoas conhecidas. Ele posta vídeo com essas pessoas, atores, atrizes, pessoas do eu. Pessoas que estão ali para se agradar. E eu não vejo você diferente. Porque o que eu mais vejo ali é aquilo que você acha, aquilo que você tem certeza. Quando foge do seu eu, você bate de frente e discorda completamente. Inclusive de mim, que eu tenho certeza que você vai discordar. Eu vejo muita, sabe o quê? Hipocrisia nisso daí. Porque uma pessoa que atira para todos os lados, que ama tanto todas as religiões, é incapaz de amar a nós que discorda deles. Eu assumo aqui, publicamente, que eu não concordo com esse tipo de pregação, com esse tipo de Deus que vocês pregam. Eu não concordo. Então, por eu não concordar, talvez eu serei banido e serei esculachado por vocês. Por não concordar com vocês. Então, vocês podem falar. Eu não venho aqui falando. Ah, o amor que eu defendo a respeito desse Jesus é um amor de renúncia. É um amor de abrir mão. E eu fico aqui imaginando, sabe, aqui pensando quantas pessoas que estão indecisas na sua vida, na sua caminhada, que estão começando agora na sua fé. homossexuais mesmo, e que falam, ai meu Deus, mas eu não consigo tirar esse desejo. Ver uma pregação de um pastor como esse, mais que correndo. Se a igreja for perto, ele vai lá pelo menos conhecer. E é onde a pessoa vai e acaba ficando naquela igreja e acreditando nesse Deus que não existe. Não existe. Porque, gente, estão querendo, quer dizer, o próprio evangelho, olha, para pra você pensar. O próprio evangelho, que segundo ele é cristão, segundo ele é uma igreja evangélica, está querendo unificar as religiões em prol de um preconceito. Um preconceito que existe na cabeça dele. Porque não é preconceito. Há uma grande diferença. Eu sei que ele é estudado, que ele é teólogo, que ele é mais não sei o que, tem várias faculdades. Mas eu acho que ele está meio que interpretando a sua maneira o que diz a palavra de Deus. Porque há uma grande diferença entre preconceito e pecado. O amor que você esprega não é o amor que vem de Deus. Porque o amor que vem de Deus, ele repreende o pecado. E em algum momento em seus vídeos eu vejo você falando a respeito de pecado. O que seria pecado para você, Henrique Vieira? O que é pecado para você? Qual o intuito de você abrir uma igreja cristã se você se adapta em todas as religiões, em todas as crenças e tudo que é pecado você bate de frente e fala que não é pecado. Inclusive realiza casamentos gays, tanto de homens como mulheres. Ama o carnaval, como você mesmo diz. Uma festa que é totalmente pagã, totalmente voltada a esses espíritos aí. E eu fico aqui me procurando entender qual é esse céu que você está querendo levar essas pessoas. Quem é esse Jesus? Esse Deus que você tem a apresentar para as pessoas. Como eu disse no vídeo anterior, o diabo não vai vir de chifrinho. Ele vai vir de santo. Ele vai vir fingindo ser o próprio Jesus. E o pior de tudo é que muitas pessoas estão caindo. E a minha obrigação é vir aqui falar para vocês, meus inscritos, para que vocês espalhem o vídeo para o mundo. Porque o mundo precisa conhecer o verdadeiro Deus e não cair nas armadilhas de Satanás. Porque Satanás não está aqui para brincadeira. Ele está aqui lutando uma luta espiritual em que várias pessoas estão caindo por ele e se fazer de bonzinho demais. Porque ele é muito bonzinho. Muito. Muito amor. Muita compaixão. Muita unificação. Elogios. O que mais tem desse pastor aí, esse Henrique aí, são pessoas elogiando, colocando ele lá em cima. Atores, atrizes de outras religiões. Inclusive até o Kleber Lucas. Ele já foi cantar, já foi pregar na igreja do Kleber Lucas. Qual é a pregação que vocês pregam? Porque é só amor, só amor. Não tem pecado. E lá em Apocalipse que diz que serão lançados no fogo. Não existe esse fogo. E aqueles que diz que ficarão de fora, os escarnecedores, os mentirosos, os safados, sem vergonha. Já fala assim logo. Que eu fico revoltado. Os afeminados, os que... Para onde é que vão? Se todo mundo vai para o céu, para que ter essa igreja? Porque na sua igreja não há pecado. O pecado de vocês é só eu que estou aqui falando que, segundo vocês, estou julgando vocês. Isso aí vocês vão cair matando em cima de mim, dizendo que é pecado. Pecado é alguém que discorda do outro. Por causa, talvez, de religião, ou talvez de crença, eu não sei. Isso para vocês é pecado. É isso que vocês pregam. E esse vídeo aqui é mais esclarecedor do que nunca. E ele serve para você que vem aqui no meu canal, cristão, evangélico, cheio do poder de Deus. Cheio da unção do Senhor Jesus, falar que eu estou julgando as pessoas. É, eu tenho que me calar diante de uma pessoa que se diz pastor e que distorce a palavra de Deus, que tem milhares e milhares de seguidores e que eu estou pregando aqui para uma pessoa, falando para ela combater o seu pecado, renunciar o seu eu. E aí eu tenho que ficar calado, porque essa pessoa que está indecisa vai para o lado de lá. Porque o outro é acolhedor, o outro é amor, eu nunca fui tão amado em toda a minha vida. Vocês podem até ser acolhidos e ser amados por gente, por pessoas. E a nossa carne tem essa necessidade de sentir o amor do próximo, de não se sentir rejeitado, de não se sentir, sabe, aquele dia triste, satisfação da nossa carne, dos nossos desejos. Aí vem uma igreja maravilhosa, acolhedora a esse ponto. É claro que a gente vai acabar caindo, né? É claro. Engraçado que eles pregam aí contra essas igrejas como eu aqui. Eles pregam contra mim, que eu sou hipócrita, que eu julgo que Deus é amor, que Deus é isso. E essas igrejas surgiram agora. Essas igrejas estão surgindo agora, porque agora é o final dos tempos, então ela está surgindo agora. E antigamente, quando não existia essas igrejas, então aqueles povos foram tudo para o inferno, vocês é que vão para o céu, foram tudo para o inferno, então. Para vocês, todo mundo vai para o céu? Eu queria entender isso. Então, para que ter essa separação de religião, se todos vão para o mesmo céu? Para que isso, então? Se o Deus que você serve é o mesmo Deus de várias outras religiões? Isso na cabeça de vocês, porque eu não acredito nisso. Muito pelo contrário, eu acredito que exista diabo, satanás em outras igrejas. Inclusive, eu acho que eu nem vejo vocês falando sobre esse nome. Vocês têm medo de falar sobre satanás? Ou é porque talvez vocês... Olha! Oh, meu Deus! Ou vocês servem ele, hein? Será que é isso? Né? Porque satanás, ele vem como Deus, né? Ele vem fingindo de um espírito bom, de uma coisa maravilhosa. Inclusive, pode até falar em línguas. N coisas que pode ser dito. A gente só vai saber quando a pessoa é de Deus, quando ela renuncia. Quando você vê uma pessoa que renuncia ao pecado. Gente, é uma igreja do eu. A igreja desse pastor é a igreja do eu. É o que ele pensa, é o que ele acha, é o que ele quer que seja. Essa é a igreja dele. Porque o que a gente não vê na igreja desse tal, desse pastor, é renunciar, é pecado. Eu queria entender uma coisa, Senhor Henrique. Onde está Jesus nessa história? O que você faz para ele? O que você tem abrido mão em prol desse Jesus que você fala? Ou você acha que não precisa abrir mão de nada? Nós temos que sermos nós mesmos e ir na caminhada. Só amor, né? Só amor já basta. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Jesus. Só basta amar. Não tem que abrir mão de nada. Não tem que fazer nada. Engraçado que naquela cruz tinha dois. Não foi só um. Tinha dois que estavam sendo crucificados com Jesus. Mas a palavra de Deus é bem clara quando diz que um foi salvo. O que o Senhor diz sobre esse fato? Se ele é amor. Ele é tão amor. Eu acho incrível esse amor que vocês pegam. Eu acho um amor assim que passa todos os tipos de barreiras. Todos os tipos de coisas assim. Que eu fico maravilhado com esse amor. É um amor que chama a nossa atenção. Porque se a gente for parar para pensar, esse amor aí não existe, né? Tá, o seu Deus, eu falei no vídeo anterior, é tão amor. É amor demais. É um amor incomparável. Por que o seu Deus permite tanta coisa ruim que está acontecendo neste mundo? Se ele é tudo isso que você fala. Por que que acontecem tantas coisas ruins? Inclusive com crianças inocentes. Se ele é tudo isso. Porque pecado... Não vem falar para mim, ah, é pecado de pecado alma. Não, vocês nunca nem deixam falar de pecado. O único pecado de vocês é eu estar aqui falando sobre vocês. Isso é pecado. Isso é pecado. Eu virar e falar assim, olha gente, infelizmente o homossexualismo não vai para o céu. Isso para vocês é pecado. Né? Eu tenho que apoiar, abraçar e... Me perdoe, gente. Mas eu tenho que falar a verdade. Não tem como eu me calar. Como diz o velho ditado, né? Pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês, que eu não vou me calar. Eu sei que daqui um dia nós vamos ser presos, perseguidos, até mesmo degolados. Eu não sei qual é o nosso futuro de quem fala a verdade baseado no evangelho. Porque a igreja que vai permanecer, que vai... É como eu... Não tem nem como. É como eu disse para vocês, que o diabo ele vem de santinho, né? Igual ele fala aí, que esse Henrique aí fala assim, ó. Não, é mentira que fulano vai fechar todas as igrejas. Não, não vai fechar todas as igrejas mesmo, não. Não vai. Só vai proibir as igrejas de falar a verdade. Só igrejas como a sua é que vão permanecer. E é bíblico. É bíblico. Aí as pessoas ainda ficam tampando... Oh, meu Deus. Sempre o eu. Por isso que eu falo, gente. Mata o seu eu todos os dias. Porque se você não matar o seu eu, o seu eu vai matar você. Mate o seu eu. Vou repetir. Mate o seu eu todos os dias. Ou então o seu eu vai matar você. Como tem matado vários cristãos no mundo inteiro. O que mais aparece nessas pregações aí, nesses pastores de bode, são o seu eu aparecendo. São seguidores, ganhando seguidores. Ganhando, sendo aclamado pelo mundo. Ganhando aplausos. Os artistas sendo maravilhados com o tipo de pregação que ele prega. É lógico. A mentira. O diabo é o pai da mentira. O diabo veio para destruir. Você tem nível e habito. Pra escolher. Ainda dá tempo. Ei. Bora pro céu. Bora. Bora pro céu. Ainda. Bora. Bora. Ainda. Bora.